Na verdade, o relatório que foi apresentado, ele não se sustenta, ele é muito frágil. E eu afirmei e volto a afirmar que ele é a principal peça de defesa da presidenta. Porque basta ler esse relatório de forma isenta para sabermos que não existe a possibilidade de termos fundamento para o prosseguimento de um processo de impeachment. Primeiro que esse processo foi iniciado com desvio de poder. Foi uma vingança do presidente Eduardo Cunha em relação ao presidente da república. Isso, obviamente, traz a esse processo um pecado original intransponível. O segundo ponto que nós podemos salientar diz respeito a um conjunto de cerceamentos ao exercício da defesa que caracterizam a ofensa ao devido processo legal, a ofensa a regras constitucionais. É um processo que tramitou de forma abusiva e legal. As denúncias realmente não se configuram, não se materializam de forma a justificar minimamente a configuração de crime de responsabilidade em sejadores de um processo juridicamente aceitável do impeachment.